E aí Davids Love Funk, cê é louco hein cachorreira? Faz mais isso não cachorro, assim as mina não aguenta Deve tá ouvindo isso aqui tudinho mijando o Guaraná Eu não tô te entendendo Te ligo mais tarde pra gente jantar Te busco na maca pra nós dar uma vã Tá em bb ou vila jk Nós dois de marola vou tirar capota No coração varazê volta de um tempo pra cá Meti o pé do casamento agora eu tô de volta Quanto que é seu job? Vou desbicap Vai sua amiga que a noite é nossa Se cê lembrar do meu passado presente eu vivo O amanhã só pertencia a Deus que tem me protegido Dá vontade da inveja do inimigo Que se faz de amigo Mas na primeira hora te deixa fudido Eu tá com macha mesmo e quero que se foda Dinheiro nós tá tendo na terra da garoa E eu me recordo dessa moça Já foi trabalhadora e na revolta da patroa Agora ela virou garota Somina madrugue tá do jeito que nós gosta O job tá em até que você faz a proposta Se ela aceita uma gozada e depois chora Ela faz mil e dorme, te dá tchau e vai embora Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente A gente vinha com quatro louco Querendo ficar sem roupa Fazer peão de maloqueiro Tá cansada do boy trouxe Bebê fica tranquila que nós manda te buscar Essas casas foi eu que pá Nós brota de jaguar Focando daquele jeito Massimo respeito Nota mil peças bebê Gostosa desse jeito Toca da califa, toca pura E nós fudendo essas madrugas Vivendo Só pra esquecer do sofrimento Que se bota aqui no peito Portanto eu vivo só lamento Tão nas madrugadas e nós empurrando pra dentro Vivendo Só pra esquecer do sofrimento Que se bota aqui no peito Portanto eu vivo só lamento Tão nas madrugadas e nós empurrando pra dentro Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Que se for do amor O amor não paga as contas Se mostrar afeto Elas deita, elas bota Virou minha preferida Paga até mais pro seu job Sabe que o pai é mima Por isso que ela se envolve Perpetida Sabe como vive a vida Morou na gringa Fluente e fala mais bem zingua E na Europa ela comprou mais uma casa Chama ela de puta não Empresária Se ela tá pra jogo Eu tô pra crime Vai de vestidinho Bem curtinho Pra vitrine Ela se entende Porque pega o filme É só ficar de quarto Eu realizo E o seu fetiche Gostosa Gosta de tomata, pão Duas horas Pra nós não tem graça Pede o pique do café Tá que nós paga Pago pra ver você Preparar Gostosa Gosta de tomata, pão Duas horas Pra nós não tem graça Pede o pique do café Tá que nós paga Pago pra ver você Molhará Gostosa Toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa Toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Quando ela passa de vestidinho da frente Como se fosse um filme Passa cena na minha mente Ela se jogando com a amiguinha na caruda Vou pagar aluguel pra morar dentro dessa bunda Eu te comi quieto e te comi sempre Pago muito bem pra deixar isso entre a gente Deixa a chave piques pro seu melhor cliente Consequentemente você vai ganhar presente Só não fica nessas brisas de apego Agora a noite tá sem freio Relacionamento sério com farre dinheiro Vida de gandaia, apesina praia Laguei meu casamento, agora é marcha madrugada Bucu, bucu, casa danada Estromba de madrugada não explana a vida Que se foda a mídia Favela do rico, essa é nossa vida Ela tá soltinha, trouxe mais amiga Com as casas, todas seduzentes Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Com as casas, todas seduzentes Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Não pode dar tona, tô na tua responsa Toda mulher igual, só muda o cabelo e a transa Já fui mó responsa, trancado em goma Não deu atenção, é tchau A rua me chama Vou bonitão fumando, só beck de jeito Bagunça com os parceiros Cheirosão nos kit, andando de carro caro Já trombo mais louca que também tava no trecho Vou quebrar no mês, hoje eu tô charraso Pio no vitrine, hoje a noite tá boa Tem MD da LED, pós perfeita, só pô na boca Com o dinheiro no bolso, quero que você se foda Ficou mais fácil pra mim te esquecer E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribamba E nós no off, tento chá no aspeituda Quem sabe outra madruga a gente se tomba E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribamba E nós no off, tento chá no aspeituda Quem sabe outra madruga a gente se tomba E nós no off, tento chá no aspeituda